Música Você também fica com Deus e hoje sexta-feira dia de festa Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e pedir licença para entrar na sua casa Hoje é o último dia que eu estou em substituição a Márcia Lasmar, semana que vem ela está de volta Eu estou muito feliz, realizado, de poder compartilhar com vocês as informações de Manaus e do estado do Amazonas E falando em formação, olha, eu vou entrar agora ao vivo com a Patrícia de Paula Que está lá na comunidade Aliança com Deus, que está completando 20 anos de existência E por conta disso a Patrícia de Paula foi até o local, né Pathy? Você está aí com a galera muito movimentada por aí, como é que está o clima e a energia no Aliança com Deus? Bom dia! Oi gente, hoje estamos aqui no bairro Aliança com Deus Que está completando 20 anos, um aniversário maravilhoso E estamos numa escola que fez uma grande festa em comemoração a esse aniversário Que é a Escola Municipal Aristófanes Olha só a nossa turma Daqui a pouquinho estamos de volta mostrando toda essa alegria da turma Que estão tudo memorando o aniversário E eu já peguei até aqui, olha, o meu caldinho de feijão que estão servindo aqui na comunidade E eu que não sou bobo nem nada já peguei o meu aqui Daqui a pouquinho estamos de volta aqui na comunidade Aliança com Deus Voltamos já Show de bola, Patrícia Daqui a pouquinho ela está de volta Gente, olha, o programa hoje está maravilhoso Já já a gente volta da comunidade Aliança com Deus Temos uma matéria especial que fala sobre o aniversário Sobre a história desse bairro, dessa comunidade E você vai assistir tudo de perto com a gente na nossa programação Então não sai daí E hoje também tem Segredo do Cofre Será que vai sair? Será que você vai ser o ganhador? Será que você vai levar a melhor? Eu espero que sim Ontem três pessoas ligaram Mas infelizmente os três números digitados aqui não foram sorteados Mas hoje ainda temos mais opções Então fique atento, fique preparado E ligue, entre em contato com os telefones que estão na tela Ou 993276649 Ou ligue para os nossos telefones e participe, interaja Interrompa também a nossa programação Se você tiver uma denúncia, entre em contato com a gente Que nós estaremos aptos, solícitos a ajudar você Hoje é sexta-feira, vamos falar de coisa boa? Vamos falar com o Emerson Santos Que vai trazer informações para a gente direto do centro da cidade Com o Minuto Oferta Estou ouvindo Ah, perdão, eu achei que era para chamar o Minuto Oferta Ah, então vamos embora, mudaram a música e tudo Eu achei que ia chamar coisa séria Vamos lá Tem alguém na linha? Certo, olha Primeiro vamos colocar as combinações na tela As combinações que estão disponíveis Vamos lá, são 10 combinações Você está vendo aí na tela todas as combinações Nós temos aqui dentro do nosso cofre 100 reais Se você estiver com vontade de ganhar E de ter 100 reais dentro da carteira Que podem servir bastante para esse final de semana Para você ir para um flutuante Para você passear no centro da cidade Chamar os meninos para ir para o shopping Ó, a oportunidade é sua Temos um telespectador Uma telespectadora da Compensa Ao Vivo Como é seu nome? Bom dia Bom dia Bom dia, como é seu nome? Ana Oi Ana, tudo bem? Ana Eu vou colocar as combinações Na tela Eu quero que você diga Qual a que você escolhe Para eu digitar agora A 4 A 4 Eu não vou fazer nem a 4 Nem a 7 Que eu chamei ontem, tá? Então eu vou chamar as outras A 1, a 2 A 3 A 5 A 6 A 8 A 9 A 10 As outras duas já saíram A 4 e a 7 Então, das outras Escolhe outro número A 9 Número 9 0305 Eu vou digitar Mostra aqui, mostra aqui Vamos lá 0305 Não abriu Não foi dessa vez Minha querida Não foi dessa vez Olha, obrigado pela sua participação Obrigado por estar com a gente E a gente espera que outro Telespectador Ligue Possa levar Finalmente esses 100 reais Temos o telespectador conectado De Cacau Pireira Como é seu nome? Bom dia Bom dia, eu me chamo Daniel Como é seu nome? Desculpe Daniel Daniel, Daniel Vamos mostrar agora As combinações de novo na tela Eu quero que você escolha Uma delas Qual você escolhe? A número 10 Com toda certeza Número 10 Eu fiquei sem retorno aqui Ah, agora achei Achei, pronto 13 e 13 Vamos lá Não abriu Não abriu Daniel, daqui a pouquinho Vamos entrar de novo Ao vivo Com outras pessoas Outros participantes Para participar Do nosso Segredo do Corpo Enquanto isso Ele está aqui apitando Triste, arrasado Porque não saiu Os 100 reais E agora vamos falar De coisa séria Presta atenção Temos muita informação No programa de hoje No interior do estado Em Eirunepé Um homem de 38 anos Identificado como Francisco de Assis Pereira Foi vítima de uma tentativa de homicídio Por volta das 3 horas da madrugada de hoje O autor do crime foi um homem identificado como Donis Dantas Ele jogou álcool e ateou fogo em Francisco de Assis com quem mantinha uma relação de amizade Esse caso aconteceu na rua Leôncio No bairro Aparecida Depois dos dois terem passado a noite bebendo juntos A polícia civil e a polícia militar de Eirunepé Perseguiram esse suspeito Que foi localizado, sabe aonde? Na casa da mãe Lá mesmo ele foi preso Interessante é que essa casa O cara não se deu trabalho nem de ir pra longe Fica na mesma rua do local do crime Ele foi encaminhado logo em seguida Para a 7ª Delegacia Regional de Eirunepé Onde vai responder pelo crime de tentativa de homicídio A vítima foi socorrida e levada para o hospital Francisco de Assis está internado E o caso dele inspira cuidados médicos Mais um caso de violência de crime de desentendimento As pessoas estão loucas, né? A flor da pele Acham que qualquer briguinha é motivo pra matar Acham que qualquer discussãozinha é motivo pra meter a faca Ou balear alguém Um absurdo, não é? É um absurdo a nossa sociedade ter chegado a esse sentimento A esse espírito carnal Um espírito maligno mesmo Que incomoda e que prejudica E traz transtornos nos relacionamentos Agora são 11 horas e 11 minutos Nós vamos continuar com mais informações Agora a nossa repórter Samara Maciel Está nesse exato momento Acompanhando o júri Do caso Gustavo Sotero Que assassinou, possivelmente Pode ser condenado Vamos aqui na tela A Samara Maciel já está me ouvindo Samara, você está acompanhando Esse julgamento Os jurados O corpo de jurados foi escolhido na quarta-feira São três dias de julgamento Três dias de discussões Testemunhas que falam A defesa e a acusação Que apresentam relatórios Como é que está a situação desse momento aí No júri Bom dia para você Bom dia Alex Bom dia para você que acompanha o programa agora Olha, aqui o crime foi de tensão ainda O primeiro dia também foi muito tenso Houve aconteceram discussões no primeiro dia E no último não está sendo diferente Tá Alex A defesa e a acusação Elas estão entrando em Não estão entrando em um acordo De fazer os questionamentos A defesa de Sotero o tempo todo Atrapalhando o interrogatório Do meu promotor de justiça Nesse exato momento Está acontecendo os questionamentos Da assistência da defesa Que tem divulgado a Estrela Que ela está fazendo basicamente O mesmo processo Que o promotor de justiça fez ainda agora Com o réu Que é Gustavo Sotero Até o momento nós não sabemos Como que vai funcionar Se ela vai fazer Pelo mesmo tempo que o promotor de justiça Teve no interrogatório Mas após a assistência da acusação Vai ter a defesa legítima No caso aqui desse julgamento Do Gustavo E depois que a defesa Fizer essa apresentação O interrogatório É o último no caso Vai acontecer um debate Entre a acusação, defesa Os jurados vão poder ficar Mais concretos na opinião Já que todas as provas Foram apresentadas A imagem na tela dela está assim Porque nós não podemos mostrar Os jurados que estão do outro lado Eles precisam ter a imagem preservada Não podem ser identificados Mais tarde A gente vai trazer informações Ao ouvir para você aí de casa Mais ou menos umas 6 horas da tarde Nós vamos estar terminando Aqui esse debate Que vai acontecer ainda Entre acusação e defesa Onde as provas vão ficar mais concretas Para esses jurados poderem dizer Se Gustavo Sotero é ou não Culpado pela morte de Wilson Justo E também se ele vai ser julgado Pelas tentativas de homicídio Da viúva, né? De Wilson Que é a Fabiola Rodrigues Do Yuri Paiva e do Cláudio Dessas três vítimas Que também foram atingidas No dia 25 de novembro de 2017 Viu? Alex, mais informações A gente traz ao vivo para você Ok, Samara Daqui a pouquinho você vai voltar ao vivo Trazendo mais informações para a gente Ela falou algo muito importante Sobre os jurados Que são mantidos em sigilo Jurados escolhidos na quarta-feira Que inclusive estão Sendo cuidados pela justiça Mantidos em hotéis Sem ligação telefônica Sem acesso a celulares Para não atrapalhar nos julgamentos Certo? É preciso que haja um esclarecimento Definitivo com relação a esse caso Para se atribuir ou não a culpa Se foi ou não legítima defesa E para que esse caso Seja finalmente solucionado Estamos falando de dois anos São dois anos de discussão Dois anos que o delegado está preso Mantido preso na Delegacia Geral de Polícia Do Estado do Amazonas E é preciso um rigor na apuração Tanto da defesa quanto da acusação E dos jurados que precisam estar atentos aos fatos E se basear em coisas contundentes Para realmente imprimir um veredito E entregar ao juiz Que será o responsável Por apresentar a sentença final Agora são 11 horas e 15 minutos Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais informação No agora não sai daí O que é o que é o que é o que é? São um dia O que é o que é o que é? O que é o que é? Obrigado.